Fala pessoal! Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje tô trazendo novidades Tô trazendo o Granny aqui pra vocês Paulo Gato! Olha que eu já tive a trefe Play Aparece um negocinho aqui? Aqui? Hum, normal? Normal Hum, continue Olha a cena Olha galera Essa aqui é a Granny do PC Para PC na verdade Olha 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 a casa dela Vai aí moço, cuidado Eita Eu vi a Lendrina ali Vocês viram? A Lendrina Lendrina Olha lá Moço não entra Pelo amor de Deus Você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe quem é a Granny, né? Aí quem tá aí atrás Meu Deus do céu Vamos lá Gente Começando agora Dia 1 Começando Olha onde tá A lanterna Vamos ver E Vamos lá Que bom que eu não derrubei Que custa ver Não entendo Não entendo inglês Muito Agora eu aposto Que ela tá ali O tempo que eu já demorei Aqui para Vasculhando Ah Você tem 5 dias Olha o que eu vou fazer Ai Já tá vindo Ali, ó Ei, Granny Não olha debaixo da cama Pelo amor de Deus Risada Tá dando risada Vendo comédia Pera um tempo Não sei se ela tá descendo Ou tá ali Deixa eu pensar Eu acho que ela Não Não esteja aqui no andar de cima Posso já, meu Deus do céu? Não sei Pega E como colocá-la aqui dentro? Granny não vai tá aqui não, né? Porque eu peguei Peraí Passa o dó Porque eu não sei Porque eu peguei aquilo Ah Ela tava lá embaixo Peraí Um pouco Deveria tá longe Onde? Duas trepes Pra um pôs onde eu tô pensando Dois steps Já posso? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Ela tá vindo, ela tá vindo Ai meu Deus do céu, quase É a hora que ela tava indo em mim Ei velha, você não tem outro lugar aí não? Desço? Ou vou avançando? Desço? Avanço? Avanço? Fazer o que eu tô pensando Ah, não escutou esse barulho aí do baú Meu Deus, tá muito escuro Ai sim Eu também Essa é a pergunta que eu vou fazer pra você também Eu sei se você não deixar escapar Eu vou assim Depende, né? Não, eu não vou falar isso de novo, porque os jovens nunca devem responder os mais velhos Não escutou isso de novo, não escutou isso de novo, não escutou isso aí não, né? Vou aqui, vou aqui no vídeo que ela me viu Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Será que eu já posso? Sim ou não? Vou estrapear onde, minha filha? Eu já posso ir? Não, não, levanta, 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 meu filho Levanta Olha que eu achei o código da porta Só que o único problema, eu não sei como é que eu vou descer Não me diz que você tá rindo pra mim, né? Pega Olha eu falar Não, 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 não 10 segundos 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Tava procurando Não Você viu aquilo, gente? Você viu aquilo? Não, meu Deus do céu. Ela me viu. Ela me viu, galera. Ela me viu. Impossível ela não ter me visto. Espera 10 segundos. É a tática que eu tenho pra você. Se esconder aqui, dá uma esperadinha e contar. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 7. 5, 4, 3, 2, 1. Já posso sair? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Me viu. Não acredito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. No segundo dia, eu já sei o que vai ter que fazer. Isso aqui é a guarda do peço. Eu fiquei, mas é que eu não testei isso. Ixi, deixei aqui. Ainda bem. Ah, eu tô juntando itens aqui, ó. Meu querido amigo. Já, já. Eu achei que ela me viu, meu. Eu fiz uma pose. Isso aí eu falei. Não, me ferrei. Não. Pode demorar, não dá mais um pouco ainda, viu? Vê se tem uma coisa aqui atrás. Tem nada. Até agora não consegui dar uma vasculhada direito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Já posso, será? Que ela só tá ficando nesse andar aqui, meu. Tem que tá uma mudada. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela não entrou. Ela não entrou. Mas ela foi ali. Não! 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 Não, dois negocinhos desse, pelo amor de Deus. Só tô conseguindo chegar no mínimo aqui. O que, galera? Eu só tô conseguindo chegar aqui. Não sei. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso aqui tinha uma trepa ali. Ah, meu Deus. Que bom que eu trouxe isso aqui na mão sem perceber. Pronto. Vai ver que ela vai bater ali, ó. Ela vai bater naquela madeira ali, ó. Com o taco, vai derrubar ali. Porque é impossível. Aí, ó. Que? Aí, ó. É estranho. Ela vai no negócio... Mesmo com o barulho dela. Só falta aquela madeira. Tira pra mim. E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Não esqueçam de deixar o like. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Tem vídeos novos todas as semanas. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.